Aqui no estádio o Barão da Serra Negra com 13 mil torcedores, o 15 de Prasicaba consegue segurar o 0x0 e está na semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. Um jogo muito duro, pegado. O 15 jogou com a vantagem que fez em Santos por 2x1, consegue o empate 0x0 e agora vai pegar a Ponte Preta na semifinal da Série A2. Então aí, o 15 está na semifinal da Série A2 e vamos ouvir o técnico Kleber Gaúcho falando após a partida. Kleber Gaúcho, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana, parabéns pela classificação. Porém, eu senti que o segundo tempo o time deu uma esmurecida, não conseguiu criar, né? Lógico, o adversário veio para cima. É uma coisa para ficar atento, essa questão da criação, dessa coisa de não deixar o adversário pressionar, especialmente na segunda etapa, eu senti um pouco também da ansiedade dos jogadores? É, não sei. Nós fizemos o jogo dentro daquilo que nós necessitávamos fazer. Você não consegue, dentro daquilo que eu falei, você repetitivo. Quando uma equipe faz uma saída basicamente de três, espetos laterais, joga com os extremos por dentro para fazer superioridade numérica nos setores, sempre é muito difícil. Nós tivemos que baixar as nossas linhas para que eles não tivessem a condição do jogo apoiado e isso muitas vezes dificulta a saída, né? Porque os nossos jogadores estão num bloco baixo. E se você não faz isso, nós, de repente, estaríamos falando sobre uma outra situação agora. Nós estaríamos falando de uma derrota e nós, consequentemente, fora da competição. O grupo conseguiu, de maneira espetacular, fazer aquilo que nós necessitávamos fazer para obter a classificação. Então, ponto dentro disso. Nós tivemos umas duas ou três espetadas que nós poderíamos ter feito bom. Então, a condição de... Acho que as chances ainda mais claras foi nessas espetadas que a gente fez. E acredito, sim, se a gente tivesse tido um pouco mais de esmero ali naquela hora do último passe ou da finalização nessa hora da transição, nós poderíamos estar falando até num jogo com a vitória hoje mesmo, a portuguesa tendo a posse de bola maior, enfim. Eu, cara, a minha vida inteira, eu já trabalhei com equipes, como eu falei, que fazem futebol propositivo. Já trabalhei com equipes que fazem transição. E o grupo que eu tenho, eu tenho que buscar tirar o melhor deles. Ponto. Assim, eles estão de parabéns por aquilo que eles conquistaram. Aqui com o treinador da portuguesa Santista, Sérgio Guedes. Sérgio, parabéns pela partida. O time lutou até o final. Empate em 0x0. O que faltou, talvez, para sair com a classificação de um jogo tão duro hoje aqui em Piracicaba? Foi um jogo duro. Também achei. Sempre duro, né? São clubes profissionais, são clubes postulantes. A gente já sabe, quando você começa a jogar uma divisão de acesso, você sabe que esse conflito existe. Que bom que nós chegamos num momento de jogar para cima, né? E não lamento. Não lamento o orgulho do meu time. Eu fui muito bem representado. Eu era, assim, como atleta. Então, você busca a imagem e semelhança do processo todo. Eu quis e foi mais competente nos lances decisivos e boa sorte. E nessa reta final, né? O time acabou dando uma decaída, não conseguindo ser os resultados, né? É, mas eu acho que isso não nos levou à eliminação. Porque a gente atingiu muito cedo, né? Na verdade, o início foi muito contra o mundo, muito bom. Então, eu não coloco isso como obstáculo, não. Até porque esses dois jogos aí foram muito parelhos, né? De ações, individualmente. O 15 foi competente lá na divisão das jogadas em Santos. E aqui, ele soube se defender bem, criou situações. E nós martelamos, até porque é o que nós tínhamos que fazer. E eu achei que foi no limite. Foi, cada um fez o seu melhor. As trocas foram boas. A mudança de time que iniciou foi boa. Houve entendimento daquilo que a gente queria e levou para o campo. Mas, nós temos que mostrar que nós não nos classificamos.